Bem-vindos, hermanitos! Beleza? Roberto Simões, estamos no site Yo Contemporâneo. E a gente está na nossa terceira live, né? Dessa série de lives dessa semana, que antecede a imersão na ciência e na filosofia da meditação. Hoje nós vamos falar sobre a neurofisiologia da meditação. Então quero dar um apanhado geral desse curso que nós estamos fazendo essa semana. Obrigado, Dudô! Então, primeiro eu quero agradecer a vocês que estão aí presentes, né? E me acompanhando nessa semana, fazendo perguntas e participando, tá? E lembrar da nossa imersão na ciência e na filosofia da meditação, que é de graça e acontece de 7 a 10 de março. Para você inscrever, link blá 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 na bio, e você consegue participar tanto do nosso grupo de estudos no WhatsApp, quanto na plataforma EAD, você se inscrever para entrar em contato comigo e participar dessas quatro aulas da imersão que vai acontecer de 7 a 10 de março, tá? E o último recado que eu tenho que falar para vocês é o seguinte, essa semana aqui é um curso de introdução, tá? Então não acho que estou fazendo lives sobre temas aleatórios. Nós temos desde segunda-feira, terça e hoje, é um curso introdutório para a imersão na ciência e filosofia da meditação. Todo esse material vai estar junto, integrado, lá na plataforma EAD, para você ter acesso e suporte direto comigo, tá? Então esse aqui é um curso de introdução à ciência e à filosofia da meditação. E mais do que isso, é um curso de decolonização, ou você preferir um curso de desformação em tudo o que você aprendeu sobre meditação. Não é para você esquecer o que você aprendeu, ou o que você aprendeu está errado. Nada disso. Mas aqui a gente tenta dar um passo para trás do próprio campo da meditação, onde a gente vem orbitando. Então é um processo de decolonização das institucionalizações que nós fomos sendo construídos dentro do campo meditativo, né? Dessa grande indústria do bem-estar no qual você, ou é um proletário, é um trabalhador do campo meditativo, como professor de meditação, professor de yoga, ou que dá cursos como eu. Somos proletários dessa grande indústria do bem-estar, que captura a meditação e vai transformando ela numa escala, numa linha de escala fordista, produzindo conteúdo subjetivo, inventando técnicas, mas também produzindo, ao invés de meditadores, clientes da meditação. Então acho que esse é um panorama que a gente tem que estar claro, o que eu fui percebendo pelas perguntas de vocês, eu acho que não estava tão claro. Isso é um curso introdutório de decolonização aos processos meditativos. Desde a segunda-feira a gente veio conversando sobre isso. E se você, como eu, já participa, já está integrado a esse sistema, que eu tenho quase certeza, dando aula no Instagram, produzindo conteúdo digital, como eu faço aqui, mesmo independente, trabalhando em pics, dando aula no seu espaço, ou sendo um praticante, um consumidor dessa indústria do bem-estar, que se desaliene, é um processo de desalienação, e perceber-se, dentro desse rolê, e tentar hackear esse sistema para romper, para novas linhas de fuga, para novas dobras acontecerem, e nós saímos desse mercado, dessa mercantilização, da prática meditativa. Então, entenda, tem um senso crítico aqui, mas não é um senso crítico para colocar alguma coisa em cima, tá ligado? Eu não vou vender para você um novo produto da meditação. Não está bem longe disso. É você se perceber inserido nesse sistema, e não alienado dele, nessa correria de buscar controlar a mente, se desconstruir, não sei o quê. Nós estamos aqui, de uma certa forma, eu acho que esse é meu grande intento, eu acabo essa minha introdução, começar a agir de forma subversiva nesse rolê, desalienada, mas, sobretudo, desalienando outros nos seus próprios processos meditativos. Portanto, é realmente uma forma revolucionária para aumentar, para melhorar as suas condições de trabalho, nessa indústria do bem-estar no qual você faz parte, e parar de docilizar, e deixar-se docilizar seus corpos para serem capturados por esse rolê. Então, eu acho que isso é importante ser colocado, porque você não vai ouvir, talvez, isso aqui em nenhum outro lugar, e a gente abre para dialogar sobre isso, não impõe. Essa liga, essa gramática, também precisa ser modificada. Você não está aqui para controlar a mente de ninguém, tá ligado? Ah, eu vou desenvolver, fazer você trabalhar a meditação, bem que já começou o bagulho da neurofisiologia, para você controlar a mente de alguém, porque perceba que essa própria gramática é absolutamente colonizadora, tá ligado? E colonizante. Você não quer controlar a mente de ninguém. Você quer, na verdade, talvez, devemos substituir essa gramática feticista, não é? De fetiche da mercadoria e a meditação, para libertar corpos, e aí libertando corpos, a ideia do corpo, que é a mente, também se liberta para novas possibilidades impossíveis de serem pensadas até então. Eu tenho certeza que muitos de vocês convivem com essa ideia de que não há alternativa, vocês entenderam, ah, a meditação foi capturada, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas não há o que fazer, porque todos os alunos vêm buscando a mesma coisa. Que venham buscando a mesma coisa, diminuindo as costas, diminuindo a ansiedade, depressão, isso aqui não é mentira. Só que você conseguir estar munido, esse é o meu objetivo nessa semana aqui, munido, munido, não necessariamente você tem que dar essa aula para o teu aluno, tá ligado? Mas estar munido desse poder desalienador ou desalienante ou decolonizador, se você preferir, da própria prática meditativa. Então, você está dentro do sistema, olha só que maravilha, você não sabe nem entrar, você já está dentro. Então, que aprenda a hackear o rolê. Certo? Como de uma certa forma eu tento fazer aqui também. Estou dentro do sistema, está porra do Instagram, você acha que eu gosto de ficar publicando no Instagram todo dia um textão? Eu odeio. Produzindo. mas é uma forma de a gente hackear esse sistema. Então, estamos aqui, de uma certa forma, na contramão, subvertendo tudo que foi construído em você ou que continua sendo construído em você, seja professor de meditação, seja um praticante ou mesmo você, dentro de uma instituição religiosa meditativa, sem aspas, há instituições religiosas meditativas, isso não é um mal, mas você tem que estar ligado que está naquele rolê. E quando você começar a fazer a prática meditativa, que você consiga também, como um bom professor, uma pedagogia da autonomia, desenvolver isso, desalienando corpos, libertando corpos. Então, a meditação, ela foi capturada e você já sabe disso. Ela foi capturada pela religião, foi capturada pelo mercado, foi capturada pelo cientificismo, certo? A meditação foi capturada. O que fazer com isso agora, que eu acho que é a grande saída, nós já entendemos isso, você já entendeu isso, agora o que fazer com isso? Então, a saída é a organização. Nós devemos nos organizar. Nos organizar para quê? Essa coletivização vai buscar uma forma cooperativa e de solidariedade, porque hoje nós trabalhamos, ao invés da coletivização da meditação, num processo de individualização da meditação. Parece que todos, diversas escolas, linhagens, métodos que existem, parecem trabalhar na direção de individualizar a prática. A prática é singular, mas você individualizando, fazendo aquele indivíduo por meio da meditação, se tornar alguém alheio à sociedade, você não está rompendo nenhum tipo de rolê do sistema que capturou, seja religioso, seja mercantil, seja cientificista. O segundo, em vez de trabalhar com cada um por si, continuar a pensar nesse mito do renunciante solo, aquele cara que larga tudo e vai renunciar, vai meditar sozinho em Ubatuba, Viscondimauá, Florianópolis, ou seja, o que é que seja. Então, a minha prática meditativa tem que ser dialogada com o outro e não com o conteúdo subjetivo meu ser interpretado por um livro, por um mestre ou por uma sanga, tá ligado? Por um pequeno núcleo, uma seita, um culto. Assista ao Netflix. E ao invés da competitividade, olha aí o Headspace, te dá a gradação, nível, de quantas horas meditativas você tem, a solidariedade. Então, a aula de neurofisiologia da meditação Bess, você começa falando disso? Obviamente, porque tem tudo a ver com isso. Não dá pra eu te falar de neurônio, hormônio, área do cérebro, sem introduzir em você nessa ideia revolucionária, subversiva, de se entender alienado. Porque senão, todo o meu discurso, toda a minha anagramática, eu vou dizer a partir de agora, vai ser capturada por você, que foi capturado pela igreja, pelo mercado, e pela cientificação. Por isso, essa minha introdução, pra você não cair nem no mito da individuação, nem no mito do renunciante solo, e nem no mito da competitividade. Meditar para alcançar algo. Aumento de criatividade, de performance, diminuir o meu estresse, minha ansiedade. A sua pergunta, quando algum aluno seu, vem que eu estou avançando, hein? Ah, eu quero meditar para diminuir a minha ansiedade. Você perguntar, pra quê? E a segunda pergunta é, o que causa em você a ansiedade e o estresse? Porque não adianta você curar, diminuir, arrefecer, esse sintoma, se você, o meditante, não sabe a causa disso. Você vai ajudar ele na prática de 30, 40, uma hora de prática que você tem, segunda, quarta, sexta, sei lá, que ele compra de você, e você volta para ele para o mercado, você volta para ele para uma sociedade doente. Ela se retroalimenta. Então, se prolifera o número de professores de meditação, porque há uma demanda para pessoas ensinarem meditação. Por que aumenta a demanda? Porque a sociedade está cansada e doente. Então, você como professor deve sim diminuir esses sintomas, mas trabalhar de forma dialógica para que os sócios compreendam a causa disso. E aí você vai trabalhar, talvez um termo meio antigo, mas de forma multidisciplinar. tem que ter um psicólogo junto no teu mural da tua escola, sei lá, o mural também é coisa de velho, né? Mas você ter um psicólogo, um psiquiatra, você ter profissionais à sua volta que te ajudem no trabalho cooperativo, solidarizante, e não individualizante no mito daquele herói que vai meditar sozinho numa caverna. Porque você é presa fácil para começar a se fantasiar desse meditador que não existe, tá ligado? O zen que fala manso, que esconde que toma vinho, tá ligado? Que esconde que não sei o que, você esconde porque há um mito e você ajuda esse mito a ser construído. Olha a novela da Sete, que eu fui pra casa da minha mãe agora, você tinha a novela da Sete, tem, acho que não me engano, a Cláudio Hohana, é o estereótipo desde Fernanda Jung e Porto dos Fundos tirando uma onda da gente. Se a gente não conseguir entender de como até mesmo a novela da Sete na Globo vem retratando quem nós somos, e quando eu falo quem nós somos é uma classe de trabalhadores, tá ligado? Você, professor de meditação, é um proletário. Volto a reforçar isso, claro, você não tá, você não é alguém pairando na sociedade superior de uma casta, olha a casta, superior. Não, 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 não. A neurofisiologia da meditação, portanto, e vão escrevendo as perguntinhas de vocês aí, que a gente vai bater um papo daqui a pouco, tá bom? Lembrando que isso aqui, preciso lembrar de sua olezinha, isso aqui é um esquenta para a nossa imersão na ciência e filosofia da meditação, acontece de 7 a 10 de março, inscrições já estão abertas, já tem a aula material já sendo divulgado para lá, e os encontros depois ao vivo comigo também. A neurofisiologia de meditação, sempre que começo essa exposição, eu começo da seguinte frase, meditar é um atributo humano, é sobre isso que a gente fala hoje. Meditar é um atributo humano, não é uma habilidade a ser adquirida, é uma habilidade no qual nós já nascemos preparados para exercer a meditação. há várias técnicas para treinar essa habilidade que nós temos, é igual com um corredor, todo mundo pode correr 100 metros raso, completamente. Então, meditar o seu corpo e o corpo humano, portanto, por herança evolutiva, ou seja, de uma ancestralidade que evoluiu, capacitando corpos a estarem atentos. Então, vai devagarzinho, isso tem que ficar claro para você, a partir do, acho que o primeiro ponto é ficar claro que você é um proletário, professor de meditação e você, aluno, é um consumidor disso, de uma grande indústria do bem-estar. A segunda é que você trabalha com uma habilidade que é humana. Meditar é um atributo humano, uma capacidade, uma habilidade que evoluiu por causa de uma ancestralidade que morria se fosse desatento. Os desatentos, os nossos herdeiros desatentos morreram, não passaram o gênero adiante. Nós somos, então, herdeiro daqueles que foram capturar uma frutinha vermelha sabendo distinguir entre a venenosa e a comestível. Porque um cara desatento, nosso ancestral desatento, caçador-coletor, pegou uma frutinha vermelha que parecia comestível porque estava desatento, levou para a caverna, matou todo mundo da aldeia. Ficou ali para trazer uma caça e desatento perdeu a caça e voltou sem comida para casa. Então, nós somos herdeiros dos atentos porque os desatentos morreram no caminho, morreram envenenados, morreram com fome, morreram atacados por um animal porque não se ligou na atenção de andar na floresta ou qualquer coisa desse sentido. e nós não conseguiríamos e nós não conseguiríamos alcançar esses especialistas especialistas da atenção que é uma habilidade nossa que nós chamamos hoje de meditadores. Talvez na cultura indiana podemos chamar de sadhus, brâmanes, na cultura budista, por exemplo, da Índia ou de qualquer outro lugar que o budista tenha se profilizado são monges zen ou alguma coisa de sentido. Nós só conseguimos alcançar esse grau onde nós construímos especialistas da meditação porque nós vivemos de forma coletiva. os isolados os individualistas que não trabalham na cooperação não sabem viver de forma social não tem uma habilidade política de viver de forma social esses caras morreram. Você sozinho não avança na sociedade. Quando você foca a sua atenção seja brincando com teu filho seja avistando uma presa e está ligado para não ser a presa de alguém um parceiro sexual quando você foca a sua atenção como agora talvez assistindo essa aula e tentando entender minha linha de raciocínio duas áreas no cérebro se acendem corte pré-frontal onde fica o cono do demônio e o giro singulado que parece um pedaço de beigo que está lá dentro do cérebro que liga o corte pré-frontal até o meio do cérebro onde fica o sistema límbico essas duas áreas se acendem sempre que você foca a sua atenção você baleia jubarte um ratinho o gato félix gato félix só quem assistiu a xuxa essas duas áreas se acendem ela é independente se a técnica é zen budista do vedanta rata yoga nata ela é independente disso é mais diferente do kabhat zin ou do chinaham corte pré-frontal e giro singulado se acendem funcionam quando o giro singulado é aceso é acionado porque eu foco minha atenção em objeto e não me desvio dele seja qual for seja a chama da vela seja a imagem de buda eu intocado esperando passar preso e ligado para não ser a presa de ninguém corte pré-frontal giro singulado aceso põe o tálamo que é uma região do sistema límbico para dormir e aí você fala para mim mas porra o que faz o tálamo que quando eu estou atento focado como nessa aula agora com você ele deixa de exercer sua função o tálamo é uma espécie de correio sensorial ele recebe as informações sensoriais do mundo temperatura pressão gravidade o cachorro latindo chuva o que é que seja de tato de olfato sobe pela medula entra pela pele uma órgão do seu corpo não fica viajando que é telepatia entra pela pele é corporal vem do sistema nervoso periférico que está na periferia o sistema nervoso aferente que afere o mundo vai para a medula a medula sobe chega no sistema límbico e no tálamo retransmite para o resto do cérebro todas as informações sensoriais que seguem para você no percurso do corpo para o meu corpo de forma assignificante pré-reflexiva não tem sentido sentido no sentido de você não está nomeado chegando no tálamo o tálamo retransmite para o resto do cérebro e é aí que esse fluxo sensorial vai ser decodificado na percepção e você então vai formar a subjetividade disso você nomeia fluxo sensorial e você fala está frio lá fora está quente estão beliscando o meu braço ah o cara gritou demais essas percepções essas percepções é a nomeação de um fluxo infinito de informação sensorial que atravessa o teu corpo sobe pela medula e o tálamo retransmite para o cérebro e o cérebro decodifica isso quando você foca atenção em objeto como eu estou falando agora ou na sua prática meditativa o tálamo dorme e quando o tálamo dorme agora você já tem condições de responder aumenta ou diminui o influxo sensorial para possíveis gatilhos do estresse por exemplo diminui então agora você já tem condições neurofisiológicas de responder em 15 minutos por que que prática meditativa pode diminuir estresse e até gatilhos que disparam a ansiedade ou o processo de tristeza por exemplo que operam a tristeza não sou psicólogo mas também não tem tempo para isso porque o tálamo quando eu foco a minha atenção diminui se eu pedir para perguntar para você agora se vocês estão sentindo o contato do seu bumbum com a cadeira com o espaldar se vocês estiverem sentado talvez agora que eu falei a sua atenção se deslocou para os músculos do bumbum do glúteo ou das suas costas e você passa então para a sua atenção consciente a percepção que antes passava despercebida volta de novo esse vídeo assiste de novo essa porra que eu não vou repetir então quando eu foco a minha atenção há uma circuitaria Beto neurofisiológica acontece de forma autônoma pegou o rolê é igual o sistema digestório você não joga um pão de crejo para dentro e você fala espera aí Beto não fala nada agora preciso me concentrar para fazer digestão você não precisa porque é de forma autônoma isso você não precisa pensar nisso a prática meditativa estar atento também é uma habilidade humana toda essa circuitaria que acontece é só você focar a atenção e não se desviar do objeto que isso vai ficando cada vez cada vez cada vez cada vez mais apurado e isso é treinável quanto mais eu medito nos mesmos horários nos mesmos dias por mais tempo e por um número de sessões de vezes essa habilidade como qualquer outra humana que existe é melhor desenvolvida é irritantemente simples significa Beto que eu quando diminuo o influxo sensorial só porque eu decidi focar a atenção no objeto e não me desviar eu diminuo também a percepção dos influxos sensoriais em mim e me torno então menos reativo a prática meditativa é uma habilidade natural de você dar e afastar e alargar alargar o seu tempo de reação não é estonar letárgico olha que isso aqui dá outra aula não dá tempo de falar isso aqui não é estonar letárgico é você ter tempo de digerir o influxo sensorial antes de nomear alguma coisa pré-concebida em você acorda pra vida que eu falei agora foi da hora não vou conseguir repetir essa porra então você passa então Beto por um distanciamento do influxo sensorial e das nomeações perceptivas que eu dou a esse mundo completamente agora eu vou avançar um degrau só que as suas percepções ou seja a nomeação do fluxo sensorial é aprendido você tiozão quando você era bebê você chorava e você não sabia porquê a sua mãe ou papai ou quer que seja te ensinou que estava na hora de dormir você está entendendo ou não você sentia um desconforto um mal estar olha pra trazer Freud pra cá mas você teve que ser ensinado que esse sintoma de mal estar é sono e ele fez uma cantigazinha pra você dormir você e eu nascemos sem saber que estava na hora de dormir se isso não nasceu pronto em você tiozão imagina a quantidade quanto mais você vai ficando mais velho um acúmulo de tempo formando quem você quer quanto de respostas automativas e automáticas o yoga vai chamar isso de vassanas tendências vincos estrias sei lá outro nome que vai dar estrias a água corre por um rio desce uma montanha mas se tiver um canal um sulco essa água ao invés de descer de forma aleatória ela pega esse caminho e desce sempre da mesma forma não é? é a tua resposta eu não vou conseguir explicar essa porra de outro jeito mais fácil de forma perceptiva você é inundado por um fluxo você ouve funk fala porra é uma bosta resposta resposta reativa a um fluxo sensorial que causa um desconforto em você um estranhamento a minha própria aula é um estranhamento para muitos que foram doutrinados educados a entender a meditação vindo de um mundo religioso espiritual de fora porque todo mundo fala um pouco mais devagar calma tranquilo em geral tem um olhar para o infinito pausas um pouco mais prolongadas para dar a ideia caricatural de que ele está distante não está errado é isso mesmo só que é tão caricatura você vira cosplay você vira réplicas de um ideal que você imagina que deve ser um meditador vamos tentar nos compreender que a meditação estou indo para o terceiro degrau é um dispositivo inato que nós nascemos mas que pode ser treinado para que você tome um distanciamento e pare de responder de forma reativa porque nós somos seres sociais seres sociais significam seres que entendem devem ser políticos político não está ligado a nenhum partido político mas políticos ou seja no trato de outras pessoas a meditação te ajuda a ter uma boa vida contanto que você não seja capturado pela igreja nem para o mercado e nem pelo cientificismo mas vamos se imaginar um vilarejo no qual todos têm por cultura desenvolver essa habilidade desprovida né tirar das camadas religiosas mercadológicas mas que é ensinado desde sempre como você escovar o dente por exemplo vamos pensar que desenvolver essa habilidade que é inata em nós da meditação da atenção plena junta a gramática que você quiser estou indo para o finaleiro agora hein seja ensinado de forma tradicional para que todos editei em ridade desenvolva essa atenção aprenda a tomar um distanciamento antes de responder de forma reativa a um influxo sensorial que pode ser uma pergunta de alguém um olhar diferente que você tem um olhar diferente você já interpreta e já responde e começa a criar imaginações delírios idealismos me acompanha tizão poucos vão estar entendendo para onde eu estou indo imaginemos então esse mundo utópico de um vilarejo onde todos desenvolvem desde criança esse hábito de dedicar-se não só 10, 30 minutos por dia para meditar mas além disso em tudo que fazem esse dispositivo funcionar de forma consciente então não é um lugar onde as pessoas são estimuladas a meditar 10 minutos por dia não é nada disso porque esse é o nosso mundo é um lugar onde as pessoas são estimuladas a desenvolver essa atenção a tomar um distanciamento quando recebe um fluxo sensorial estranho diferente novo e não reagir de forma automática que é o que como em geral nós respondemos imagine que esse seja nós peguemos alguém daquele lugar desse vilarejo e vamos trazer para um laboratório de fisiologia para encher a cabeça dele de fiozinho como aquelas tocas de natação liga no computador para ver as ondas elétricas dele movimento cerebral aquela coisa toda e eu falo para ele faz essa prática meditativa que você aprendeu lá no seu vilarejo e vamos medir a da compaixão sei lá aí dá 10 minutos e fala assim pode parar de meditar agora que eu quero comparar essa meditação que você fez com essa outra aqui esse protocolo Y sei lá e ele vira para você e fala assim esse cara criado num vilarejo desde que tem idade ele tem 50 anos de desenvolver essa atenção na vida cotidiana e não só numa prática ele fala assim o que é parar de meditar? eu não entendi a sua pergunta você está entendendo o que ele falou? não o que é parar de meditar? e ele fala assim tem uma coisa que eu não consigo entender quando eu vou visitar os laboratórios que eu sou você cobaia e fala assim pode parar de meditar a pergunta dele o que é parar de meditar? então entenda o que ele quer dizer que ele desenvolveu algo que é natural dele mas aplicado cotidianamente como você que faz digestão ele desenvolveu o hábito de estar sempre atento e a não tomar uma resposta uma atitude um gesto ou o que é que seja de forma reativa mas ele dá tempo de reagir esse hábito meditativo não depende de uma ação individual sagrada mas exige muita política pública e toda uma cultura atentiva uma atitude coletiva então será uma sociedade melhor essa? seria uma sociedade sem nenhuma contradição? seria uma sociedade conservadora progressista? essa utópica do vilarejo onde as pessoas desenvolvem desde a eternidade essa atenção desenvolvida ela seria mais evoluída? a gente não tem como saber e você pode estar comparando isso como com algumas sangas de yoga sampradayas ou mosteiros budistas alguma coisa assim que a pessoa desde sempre vai sendo treinada uma prática meditativa o que a gente pode entender ou tem como saber é que obrigatoriamente seria uma sociedade muito mais lenta o que a gente pode tirar estou fechando agora é de que um lugar uma sociedade aonde os seus habitantes desenvolvam não para uma prática meditativa para ganho de alguma coisa mas uma prática meditativa totalmente anti-plenitude uma cultura meditativa anti-aumento de alguma coisa com a meditação ela vai se tornar obrigatoriamente muito mais lenta muito mais dialógica e portanto muito mais cuidadosa atenta às diferenças feliz com os estranhamentos feliz com isso então um bom meditador vamos colocar assim eu odeio essa palavra bom mas assim um meditador autêntico entre aspas isso é aquele cuidadoso com as palavras com os gestos e mesmo que for agressiva fala é consciente porque essa fala como um coambo diz tem que entrar rasgando você ou o nosso o nosso iogue brasileiro belchiora eu quero que a minha poesia entre com uma faca rasgando a sua carne então esse hábitos meditativo não vai levar você para a construção de valores ideais de normas ideais mas de um modo de viver que exige muito mais uma constante mudança na sua forma de pensar e perceber o mundo vimos aqui então um pequeno lampejo que nós expusemos aqui para vocês esses 20 30 minutos da neurofisiologia da meditação uma circuitaria que nasce em nós de forma inata e capacita nós todos nós nascemos até minha avó macumbeira que nunca meditou tomou banho de ebó nasceu preparada a uma habilidade de atenção plena você pode treinar isso segunda, quarta e sexta irado massa só que não é isso que vai tornar você um meditador comum comum que significa da vida cotidiana você pode até ser um especialista técnica que você desenvolveu mas meditador aquele que tem uma atenção cuidadosa na aplicação da sua vida no contato com outras de forma coletiva e dialógica ele é alguém lento ele é alguém muito mais cuidadoso na construção de suas palavras e atento para erros no qual se apontam de fora de contradições que ele pode e deve mudar porque ele não vive num mundo imaginário idealista eu vou abrir aqui para vocês ver se vocês têm algum tipo de pergunta para mim lembre-se que nós estamos aqui na semana cinco dias de live sempre assim às onze horas da manhã que é o esquenta para nossa imersão na ciência e filosofia da meditação que acontece de sete a dez de março gratuitamente você tem um link aí no meu instagram se você tiver no youtube vou deixar na descrição também para você escrever gratuitamente cristo teixeira rocha diz professor de yoga é louco e tem que ser se a gente pensar que a sociedade é sã então precisa de meditação tem que ser louco mesmo cristo teixeira me diz se é uma habilidade humana por que chegou ou foi divulgada tão tarde aqui no brasil por que? porque a gente foi colonizado por portugueses a gente não foi colonizado por indianos por causa disso e a cultura portuguesa ou ibérica se a gente pode pensar assim com os spoilers também elas promovem um outro tipo de olhar para o mundo um outro alternador de realidade vem a aula de ontem mas nós aqui se você for pensar na cultura afro-brasileira não tem como você incorporar um santo não desenvolvendo essa habilidade ninguém incorpora ah, desatentão pai, daqui a pouco entra o santo não é assim que funciona tá ligado? então a atenção também está na nossa espiritualidade brasileira um médium ou mesmo uma missa não tem todo um ritual para aquilo acontecer ninguém está lá trocando ideia à vontade está todo mundo focado no padre e na missa então essa habilidade continua o que você talvez esteja pensando aqui essa habilidade meditativa da cultura indiana hinduísta chegou tarde claro que chegou tarde chegou nos anos 50 entra só no Brasil por quê? por causa da própria cultura brasileira que foi desenvolvendo atravessada por outros mas se você é que a gente não tem isso na escola mas se você for estudar a cultura ameríndia dos povos originários do Brasil também tem essa habilidade de atenção plena desenvolvida entre os pajés não é igual da Índia claro que não e é disso no qual eu falo bastante nós não precisamos copiar a técnica meditativa que veio da Índia a gente pode e deve desenvolver na verdade só vai funcionar a gente desenvolvendo e adaptando ela aos problemas reais que a nossa cultura brasileira produz para desenvolver soluções criativas para isso que a Vieira me coloca duas questões lesões no cérebro podem interferir nesse circuito completamente perfeitamente pessoas neuroatípicas tem mais dificuldade para meditar essa é uma pergunta genial Kika para ser desenvolvida numa tese de mestrado numa dissertação de mestrado por exemplo eu não sei se um neurodivergente ou neuroatípico tem dificuldade para isso ou facilidade né porque entenda Kika nós estamos aqui trabalhando num tipo de meditação você tem que entender isso que é atípica essa meditação capturada pelo mercado pela religião e pela cientificação ela é atípica quem é atípica é essa forma de meditar em busca de aumento de performance então talvez alguém uma criança uma pessoa neuroatípica não se adeque a esse modelo de meditar essa técnica meditativa que nós desenvolvemos no mundo moderno que tem um valor tem um ideal se alcançado então o neuroatípico não se encaixa ali você vai precisar desenvolver então um dispositivo meditativo para os neuroatípicos e não adianta você pegar o Mindfulness do Kabat-Zin tá ligado e tentar aplicar no neuroatípico e falar não consegue meditar não você tem que mudar o dispositivo tá certo é igual a minha geração que subia a comunidades que eles diziam carentes né de São Paulo do Rio de Janeiro para levar prática meditativa para aquelas pessoas subiam como se fossem vasos vazios esvaziados carentes e era o meu dever moral trazer a palavra né da meditação para esse povo e nunca deu certo tanto que a meditação em 70 anos do Brasil vamos pensar em 1950 quando começa o Caio Miranda com o Yoga até hoje 2023 olha para quem se divulgou a prática meditativa dá uma olhadinha quem está seguindo a gente aqui ó a diversidade brasileira não é representada em quase nenhuma escola de meditação ou raras escolas de meditação no Brasil então talvez responda Kika porque talvez seja difícil eu não iria por um caminho do circuito dele de atenção neurofisiológico ser alterado mas a nossa forma de aplicar esse dispositivo não se adequar àquele corpo aquele corpo organizado de uma forma que a gente cunhou neuroatípico não é Graziele me diz muito difícil ser professor de Yoga nesse momento no Brasil é muito difícil Graziele ser trabalhador no Brasil professor de Yoga é só mais uma profissão tá ligado então se você tirar se tirar de Yoga e colocar a sua frase é muito difícil ser professor nesse momento do Brasil perfeitamente tá ligado professor de Yoga é pior ainda porque nós somos uma espécie de Uber não temos CLT não temos nada nenhum direito se você entrar de férias você perde todos os alunos é esse o mote da nossa live de amanhã de pensar os professores de meditação é incluir o de Yoga se fechando de uma forma organizativa pelas melhores condições de trabalho e entender quem é que domina os meios e os modos de produção subjetiva e material da meditação e do Yoga no qual você trabalha tem alguém lucrando com você e é isso galera minha filha disse que eu tenho que falar só 20 minutos já foram 43 forte abraço a vocês muito obrigado e nos encontramos amanhã 11 horas com outro rolezinho aqui fechou? até mais e aí e aí Amém.